Prepare-se para viver uma nova emoção, está chegando um novo ano, é hora de se despedir do ano que passou, é hora de reviver as lembranças, de sacudir a poeira, de lavar a alma, de guardar cada momento lá no coração, porque agora é hora de apostar no futuro, de brindar o amanhã, de celebrar o que está por vir, de fazer do final um novo começo, dizem que o tempo transforma tudo, mas quem realmente pode transformar tudo, somos nós, afinal a gente só precisa de um segundo para começar a reinventar esse tal de tempo, para recomeçar a transformar a vida, transformar o Brasil, o mundo, se transformar, que tal um ano com mais esperança, mais tolerância, mais paz, o futuro começa em alguns segundos, vamos Vamos lá! Esse ano, quero paz no meu coração, quem quiser ter um amigo, que me dê a mão O tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos, sem parar, nossos braços pelo chão, vão ficar Marcas do que se for, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se for, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Esse ano, quero paz no meu coração, quem quiser ter um amigo, que me dê a mão O tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos, sem parar, nossos braços pelo chão, vão Marcas do que se for, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que faça, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas da mãe, votanta O tempo passa, a bero, sem verão ouesselte Vamo, vamo que leve, você próprio foi.